Boa noite pessoal, venho aqui conversar um pouco com vocês, hoje atingi uma marca de 50 mil visualizações em nosso blog, hoje 26 de setembro de 2019, e assim, a gente hoje no mundo da fake news, no mundo hoje do fato ou fake, há muitas notícias vinculadas nas redes sociais mentirosas, e essas notícias acabam atrapalhando os internautas para saber o que é advogado corretamente ou irregularmente, e o blog do Foguinho, como sempre, tenta buscar as informações sérias, as informações, a veracidade dos fatos junto aos órgãos competentes, como a polícia militar, o corpo de bombeira, a polícia civil, advogados, então a gente tenta buscar essas informações com toda essa cúpula da segurança antes de noticiar algo. Então hoje em Chapadinha, tivemos desde ontem muitas notícias aí, e é isso aí, as pessoas buscaram o nosso blog, e nos deu a credibilidade da informação, tão tal que hoje atingimos a marca histórica de 50 mil visualizações em nossa página, o nosso blog recebeu 50 mil visualizações somente hoje pessoal, só hoje, e isso faz com que a gente avance um pouco mais no interior do estado do Maranhão, cidade pequena que nem a nossa, em Chapadinha, a cidade que está crescente, o IBGE que divulgou que temos aí 79 mil e poucos habitantes, mesmo achando que nós temos mais de 90, e olhe lá se não tivermos 100 mil habitantes, que eu acho que Chapadinha é uma cidade que tem crescido bastante nos últimos anos. Então, Chapadinha também ontem recebeu a notícia da fatalidade da Ana Oliveira, né, uma jovem de 22 anos aí que veio a óbito após, sofreu um acidente, né, que foi aí atropelada por um caminhão, a gente não sabe direito como é que aconteceu, né, mas é isso aí, e a gente lamenta muito aí essa vida que se foi, né, em decorrência de um trânsito que ainda tem que ser muito organizado em Chapadinha, esse trânsito, né, mas com certeza vai ser organizado aí pelos órgãos competentes, também tivemos uma notícia aí do concurso, né, do seletivo do IBGE, então vá lá, se você não se inscreveu, então abra o blog do Foguinho, faça sua inscrição que vai até, parece que amanhã 27, a inscrição do IBGE, tá lá no meu blog, abre o blog e você faz a inscrição. Tem da CEAP, hoje foi só suspensa as inscrições, pessoal, da CEAP aí, da UPR, da área de segurança do governo do Maranhão, e Chapadinha vai ser a UPR, que é a Unidade Prisional de Chapadinha, tá bom, pessoal? Então, é isso aí, tem outras informações, hoje também tivemos a notícia de um jovem que foi assassinado aí a balas, ele já tinha outras passagens pela polícia, e é isso aí, obrigado a todos que acompanham a minha página, obrigado a todos que acessam, que clicam, que vão buscar, às vezes muita gente me liga, as empresas que nos patrocinam também, tem empresas que confiam em nosso trabalho, que ajudam a patrocinar o blog, e assim, as matérias que a gente vincula, muitas delas aí de apoio, de patrocínio, e também tem os shows em Chapadinha, né, pessoal, esse show que a gente divulgou agora há pouco, tem o Léo Santana, dia 22 de novembro, dia 13, tem Saia Rodada, Raíssa Saia Rodada, dia 13, e dia 14 tem Túlio Milionário, lá em Mata Roma, né, Festa do Caju. E, tudo isso faz com que o internauta vá no nosso blog, procura a nossa página, é o nosso número aí, quem estiver assistindo aí, de qual cidade você está assistindo, 098-9147-3880, esse é o nosso número, e hoje, o blog do Foguinho, assistindo aí, talvez, atingimos o recorde aí, do mais acessado da região hoje, né, mas também tem os nossos companheiros aí, que fazem um trabalho belíssimo aí, tem os outros blogs de Chapadinha, que também tem credibilidade, os caras são esforçados, os caras vão atrás, buscam informações, noticiam, parabéns a eles também, que são guerreiros, muitas vezes criticados, a gente é criticado muitas das vezes, e tem pessoas que não gostam da gente, tem pessoas que amam a gente, tem pessoas que criticam, é natural que quem está na vida da comunicação receba críticas, mas, assim, eu não retribuo, se eu fosse retribuir críticas para quem fala mal de mim, para quem já falou mal de mim, talvez eu sentaria na mesa de poucas pessoas, então, a gente deixa para trás, essas coisas são ruins só para quem tem, entendeu, e eu sou de cabeça erguida, as pessoas que tentam me atacar, Deus toma de conta, e é isso aí, 50 mil acessos hoje, hoje, 26 de setembro de 2019, obrigado a todos, salve, salve, e vamos continuar com o nosso trabalho, que é isso aí, e já está chegando o final de semana, já podemos até desejar um bom final de semana para vocês, cada um de vocês, blog do Foguinho, audiência, obrigado a todos os internautas, e, só para lembrar, antes que vocês verem uma notícia vinculada no WhatsApp, no Facebook, procure os blogs, não só o meu, não é só o meu, tem dos companheiros também, procure os blogs, porque o blogueiro, ele busca informação, junto aos órgãos competentes, junto com a justiça, junto com a polícia militar, junto aos hospitais, então o blogueiro, ele checa a informação antes de publicar, e é isso que nos dá credibilidade, não só eu, os outros companheiros também, que tem aí, que estão na luta, e é isso aí galera, brigadão, e vamos criar um canal aí de diálogo, para a gente estar trazendo essas informações para vocês, muita gente me procura, Foguinho, vamos fazer um vídeo e tal, e eu vou tentar daqui para frente, trazer essas informações, conversando com cada um de vocês, obrigado pessoal. E aí